Vem com a gente. Eu sou carente, sou tão frágil, sonhador. Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo. Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo. Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo. Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo. Cada vez que eu sinto um beijo ser na minha face. Eu luto pra manter o meu disfarce. E não deixar tão claro o que te quero. Cada vez se torna mais difícil o meu teatro. Não dá mais pra fugir do seu contato. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não Somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo Ser a minha face Eu luto pra manter o meu espaço E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado Por você Não dá mais pra fugir do seu amado, não dá mais pra fugir do seu amado Ele tá aqui na plateia Eu não tô aguentando de não chamar O Ju, vem aqui um pouquinho, vai É bom demais a gente tá aqui vendo essa plateia tão maravilhosa Boa noite Eu voltei só pra dar um beijo Aí Não, não tem Sandy e Júnior não Eles já cantaram aqui na turnê Eu queria que você tocasse Você toca uma guitarra aqui pelo menos com a gente, vai? Eu só vinha passear, hein? Mas eu vi que você tava tão bonito Você anda na rua com essa roupa maravilhosa de palco? Não, eu me arrumei pra assistir vocês nesse lugar maravilhoso aqui com essa galera Aplausos pro Juninho, moçada! Foi um pouco tenso na hora, deu um suador assim Mas foi muito legal, cara, muito emocionante Eu já tava, assim, o show inteiro muito emocionado de ver eles Naquele contexto, sabendo, né? Tendo visto de perto Mas, assim, sabendo de toda a trajetória deles E todo o caminho que eles percorreram Ver eles nesse contexto, assim, nesse palco Fazendo show tão lindo Foi, assim, extremamente emocionante E a edição do palco é legal Porque você vê pelo outro lado, assim E é lindaço de frente, ali, né? Ver o público, aquela coisa, assim Foi... Uou, sabe? É um impacto, assim Mas, enfim Ao mesmo tempo, muito gostoso Ô Ju, acho que você conhece E a gente vai começar Você vai junto aí Vamos ver o que que bicho que dá Bora lá pra...